A combinação ideal está mais perto do que você imagina. Na Seller é muito fácil escolher o presente do seu amor. Aqui você encontra a moda que combina com quem combina com você. E você ainda pode parcelar os presentes em até 8 vezes sem entrada, com 60 dias para começar a pagar. Dia dos namorados é na Seller, porque o amor está sempre na moda.